Bom dia, Leste e Nordeste de Minas Sobbson! É na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste para se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste O nosso balanço geral, a partir de agora você já sabe Jequitioia, Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, a gente fala de Minas, do Brasil e do mundo O show de informação, notícia atualizada e entretenimento Sim, aqui é o lugar do entretenimento Com a assinatura do BG, né? A credibilidade de sempre da TV Leste Eu e você somos parte desse ultimaço Vem, 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 vem Balanço Geral com Nicomedes Felício É comigo aqui e você aí É a parceria que deu certo, né? Não me abandone, vem comigo quinta-feira Olha senhoras e senhores Como que eu ansiei falar isso? Dia primeiro de dezembro de 2022 Feliz Natal, Lamonier Feliz Natal, vai por mim, vai passar rápido Feliz Natal, feliz ano novo, viu Jarão? Feliz Natal pra nós Esse mês vai voar, rapaz Você vai ver, ué? Primeiro de dezembro Seja bem-vindo, dezembro Tamo junto É o mês das comilanças É, celebrações também E daqueles amigos ocultos Aquestra de falsidade, né? Não gosta do cara E tira o cara Como é que você faz? Hã? Meu Deus! O BG já está no ar Com imagens ao vivo Destacando o nosso caudaloso Rio Doce em Governador Valadares Impressionante Quando a gente está testando A imagem aqui com o Valber Estava tudo limpinho Aí passou uma nuvem lá, né? É, é só começar o BG Ô Jarão, pede o Cléster Pra colocar um ventilador lá Na hora que começar o balanjear Eu soprar o ventilador Pra empurrar a nuvem Lá vem ela É Sopra pra nós aí, Valber Sopra Sopra também, Tereza Tereza vem aqui no Sopro Negócio, olha lá É a nossa super câmera Instalada no Pico da Bituruna Mostrando as regiões Dos bairros Vila Isa E Jardim Alice Ao fundo lá Que legal Temos também, claro Imagens ao vivaço Das lentes De José Luiz Ramos Mostrando o pátio do Rio Doce No centro Olha que tantão d'água, Jairão Olha que tantão d'água Como é que está E está cheio o rio, hein, rapaz Olha só Que imagem linda, hein, Zé? Olha o Zé, rapaz Dando show Ah, porque é o aniversário dele hoje Com essas imagens do aniversariante Happy birthday to you My brother José Luiz Ramos E você é o que eu mais amo aqui da equipe Alô, Zé! Que imagem sensacional, hein, Zé? No dia do seu aniversário Vai recortar essa gravaçãozinha depois, não vai? Pra postar Ele vai, ele gosta A você que nos acompanha Olha aí, ó Nível do Rio Doce No momento Isso é importante, hein? Um metro e trinta e dois centímetros Tem uma cota de segurança, né, Jairão? Uma margem, né? O Saai vai sempre medindo essa régua E atualizando pra deixar a gente mais tranquilo Especialmente os moradores, né? Da região ribeirinha Ribeirinha aqui Cortada aí pelo Rio Doce, né, gente? É sempre esse tempo de apreensão E tá chovendo muito Nas regiões de cabeceira do Rio Doce Mas vamos torcer Pra que esse ano Não aconteça aquelas mesmas catástrofes, né? Que sempre acontece aí em dezembro Na virada pra janeiro Tá aí o nosso Rio Doce É natureza pura Trinta e dois graus de temperatura Obrigado, Zé! Umidade relativa do ar Entre quarenta e nove e noventa e nove por cento Vem comigo Nessa edição você vai ver, ó Policiais civis do Nordeste Mineiro Passam por curso de defesa pessoal Treinamento importante, hein? Em Patinga Adolescente morre ao bater com bicicleta motorizada Em muro, misericórdia Ações do Dia Mundial de Prevenção A AIDS e HIV, né? São realizadas em Governador Vadares E o noticiário não para por aí, hein? Tem esporte no MG Já acabou a Copa do Mundo, Jairão? Hã? Acabou, não? Pô, mas o Brasil já ganhou do negócio de 1 a 0, ué! O Brasil joga amanhã de novo, né? É, amanhã não tem... Ninguém me atrapalha, não! É que hora do jogo amanhã? 4 horas, você em nome de Jesus Você assiste o Balanço Geral tranquilo E vai lá com as suas vuvuzelas Fazer as suas bagunças Vai ter um dia aí que Não sei o que, não sei o que Se encaixar Vai cair bem na hora do balanço Aí eu quero ver a sua fidelidade comigo É, negócio de Brasil, né? É, é! Tem entretenimento! E a sua participação pelo WhatsApp 991 11 14 43 Por onde ando nas ruas da cidade? Eles dizem Esse número eu já gravei Qual? 9 911 14 43 Obrigado a você que nos assiste Pela fanpage da TV Leste No Facebook E a você que nos segue No novo Instagram da TV Leste Arroba a TV Leste E no meu pessoal Arroba o Nicomédi Felício, né? É, a turma Manda o link Vai curtindo Vai seguindo E quem quiser Pode nos acompanhar Segue a TV Leste Que você vai bem, tá? É, é, é! Vem comigo que tem informação no ar Ó o balanço Tá cheio como sempre, né?